Música Adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize e blá 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 Olá pessoal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal Edmar, Duelista e Motoboy O último vídeo do canal do ano de 2022 Ainda bem Nesse vídeo aqui eu vou estar abrindo com vocês uma caixa, uma não, duas Da coleção Fantasmas do Passado, a segunda assombração E pra combinar com o tema do Réveillon Se você não está inscrito, se inscreva no canal Considere dar um like e um comentário no vídeo Eu tenho percebido que muita gente assiste o canal, mas não interage Saibam que a interação é muito importante pro desempenho do vídeo E também pra incentivar o produtor de conteúdo a trazer mais coisas pra cá E é isso, sem mais enrolação Bora conversar Bora lá A coleção Fantasmas do Passado A segunda assombração foi lançada no TCG no ano de 2022 Foi lançada no dia 5 de maio de 2022 E ela traz a continuação da primeira coleção Fantasmas do Passado Que está aí no fundo do cenário Só que ela expande as cartas Traz cartas diferentes E expande o número de fantasmas raros possíveis de 5 pra 9 Bora abrir essas belezinhas aqui e ver o que a gente encontra São 4 pacotes de 5 cartas por caixa Totalizando 20 cartas E é isso Acho que não tem muito o que falar sobre isso aqui não Na parte de trás tem uma historinha Raras fantasmas holográficas assustadoras Uuuuuh Assustadoras Fantasmas do Passado voltaram para te assustar mais uma vez Essa coleção, estampas metalizadas e blá 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 Cada caixa contém 4 pacotes de 5 estampas E um total de 20 estampas ultra raras Dessas 20 ultra raras tem uma chance Em cada pacote de vir uma Mas comparado com o último Dificilmente eu vou estar conseguindo Mas vamos lá Vou fazer do mesmo jeito do último vídeo Vou abrir as caixas e tirar os pacotes E separar por monstro que está na capa Muito grande, muito grande Aqui nós temos um dragão branco Não sei se já dá pra ver O cyber dragon A maga negra E um outro bicho dragão ali Primeira caixa aberta Essa aqui é uma edição bem robusta Bem protegida das cartas A caixa também é um encarte bem bonito Pra você guardar, colecionar, porta-trex Bem, aqui nós temos Maga negra Galinha branca dos olhos azuis Cyber dragon E o dragão vermelho lá do Jack Atlas Dragão demoníaco vermelho Vamos lá Vou deixar a maga negra por último Vou abrir primeiro O Jack Atlas Depois o cyber dragon Depois a galinha branca E depois Maguinha Beleza Vamos começar aqui pelas cartas Do dragão vermelho Arquidemônio Carta assinatura do Jack Atlas Do Yu-Gi-Oh 5DS Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não estraga não Vamos lá Temos aqui o executor do submundo Plutão Janshi Fantardil O mago do quinteto Temos aqui o Yomungard Chefe gerador da eternidade Veio direto de Deus da Guerra Ragnarok Para o Yu-Gi-Oh E a última carta DDD 0 Laplace O rei do destino Segundo pacotinho Envenenador O herói da visão Codificar Exportador Baxia Brilho de Yanzin Dotscaper E a última carta Essa aqui Quem jogou 4BD Memories Vai lembrar muito dela Areia Mística Mystical Sand A carta de fusão Vamos lá para o segundo tema Que é o Cyber Dragon Temos aqui Giga Louva Deus Insector Lady Guerreira Novata Tatsu Necro Tem um monstro sincro Se não me engano é Tatsunoko O nome dele Deve ser a contraparte dele Das trevas dominadas pelo mal Temos aqui O mundo zumbi E a última carta Aprimorado O herói da visão Segundo pacotinho Do Cyber Dragon Ah não Estraguei o pacote Do Cyber Dragon Que bosta Mais um herói da visão Multiplicador DDD Não É DDD Sábio Thomas Pacto obscuro com portão Nove pilares de Yanzin E a última carta A segunda cópia Do Zero Laplace O rei do destino Esses foram os dois Cyber Dragon Infelizmente eu estraguei Estraguei o pacotinho Merda Vamos lá para a galinha branca Dos olhos azuis Primeiro pacotinho Temos aqui O Lanterna Fantardil Espírito Tem Chitana Navio Saque Patrulha Liz Florescer Brilhante E Máquina Fóssil Comboio Caveira Segundo pacotinho Camarotista Senhorita Diretora O representante do mistério Terra Círculo do dragão Celestial Mais uma cópia Do Tatsu Necro E Senhor das Galáxias É isso aí Vamos agora Para os últimos Dois pacotes Agora da Maga Negra Primeiro pacote Temos aqui A Pedra Penhasco O que não tem nada a ver Que isso aqui é um dinossauro Mas enfim Pode ficar Radiador Monstro Link Vampira Sugador Arte até bonita E o Gui-oh Atualmente Virou uma fonte Inesgotável De Lolis O Peixe Raro E A última carta Mardel Chefe Generaidora De Luz Nome esquisito Enfim Arte bem bonito Também Parece uma das fadas De um mundo místico E agora O nosso último Pacotinho Da coleção Fantasmas Do passado Caldeirão Caldeirão Do Vácuo O representante Da Força Marte O Dragão Enfurecido Quimera Tech Geo Mechamático Sigma Final E a última Carta A Banshee Do Necromundo E é isso pessoal Essa foi a nossa Abertura Da coleção Fantasmas Do passado A segunda Assombração Vieram Muitas cartas Desconhecidas Provavelmente Cartas lançadas Recentemente Porque a coleção É de 2022 Vieram Algumas cartas Um pouco Conhecidas Para quem joga O Duel Links Deve lembrar Desse rapaz O Mago Do Quinteto Mas é isso Não veio Nenhum fantasma Raro Pelo que Eu já esperava Da primeira coleção A chance De vir Um fantasma Raro Nessa coleção É um pouco Maior Do que Na anterior Mas ainda É uma chance Muito baixa E é isso Mais uma vez Lembrando Se você gostou Do vídeo Considere Deixar um like E um comentário Também Considere Se inscrever No canal Para acompanhar Os próximos lançamentos Gostaria de agradecer A todo mundo Que assistiu Meus vídeos Durante o ano De 2022 Peço desculpas Se eu não consegui De alguma forma Agradar Todo mundo E felizmente Não sou Jesus Não sei Eu prometo Me esforçar Para que 2023 Tenha mais frequência No canal E vídeos melhores E por enquanto É isso Valeu Falou E até A próxima Feliz ano novo Para você E para quem For da sua família Uma boa história E por enquanto